Serradinho, como é que tá? A vaquinha ilhada Rapaz, ela vai enfrentar, Dennis Ali tá o leito do rio Ela viu a gente que ela tá animada Vindo pra cá Se ela cair no leito ali é perigoso Não, não, não é o leito não Ela animou, ela viu a gente que animou a vinha Vem, olha lá, ô que beleza, olha Ó Olha aqui pra cima Vem Vem, vem Vem dentro Mas deu coragem pra essa vaca Olha lá Onde ele tá passando Não, hein Aí esse aqui é porque já esvaziou muito, Dennis É, mas não esvaziou muito não Você vê que ele não passou aqui não Não tá tendo sinal Tá aqui enchendo, mas não tá não Tá enchendo ainda Eu acho que lá, lá tá o sinal das coivadas Já Tá, tá esvaziando Olha que monte que ele faz ali Pois é Muita coisa Ele sobe daqui pra você ver Filma lá na frente, lá Ih, rapaz, ela Lá longe Você tá passando por cima da ponte Lá tá, ué Com certeza aí Ele no meio da estrada Ali É que a estrada ali é Onde ele tá Então a ponte lá Tá Passou o carro aqui Oh Passou o carro aqui É É Com certeza aí É Tchau